Olha, a AGEAB abre inscrições para famílias interessadas no programa para ter onde morar. Como podem ser feitas essas inscrições? Como que vai funcionar o programa? Quem vai contar pra gente? Natália Mendonça. Natália, é com você. Então, Manu, vamos falar desse programa da AGEAB que vem para beneficiar muitas famílias que, claro, querem ter acesso agora, principalmente em 2023, nos próximos meses, a casa própria, neste caso, o apartamento próprio. Eu estou aqui com a Cirlei Daguia, ela é diretora técnica da AGEAB. Cirlei, muito bom dia pra você. Vamos explicar como é que funciona esse programa. Então, o programa para ter onde morar, ele tem vários eixos. Um dos eixos é o crédito parceria. E, especificamente para o conjunto Veracruz, foi lançado esse empreendimento. Serão, ao todo, 2.672 unidades. Já foi a primeira etapa. E nós estamos na segunda etapa de construção. 240 unidades habitacionais, em parceria, então, com o governo federal, a AGEAB, a construtora e a prefeitura municipal. A AGEAB entra, então, com até 42 mil reais em crédito parceria, de subsídio. E a prefeitura entra com o valor de 20% da unidade habitacional, que está gerando em torno de 36 mil reais. Então, aquele que se inscrever e estiver dentro dos critérios estabelecidos, tanto para o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, tanto para a aquisição desse subsídio junto à AGEAB e à prefeitura municipal, eles terão, em um subsídio total, fora o do FGTS, em torno de 80 mil reais para o financiamento da sua moradia. Nesse caso, lá, um apartamento de 46 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha. Então, é um grande investimento. Já ajuda demais, com certeza. Agora, vamos falar, então, desses critérios. Para quem está assistindo a gente, está sonhando com a casa própria, quer aproveitar essa oportunidade. Quais são esses critérios? O que é exigido dessa pessoa? É, renda mínima, até três salários mínimos, não pode ultrapassar disso, né? Não ter os critérios mesmo de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Não pode ter outro financiamento? Não pode ter outro financiamento no nome, não pode ter tido nenhum benefício, né? Do governo federal, estadual e municipal para a moradia e está com o nome limpo, né? Junto às instituições financeiras, né? É bom a gente reforçar também, Cirlei, que esse valor não cobre o valor todo desse apartamento. Claro que depois a pessoa vai ter que arcar, que é o que a gente está falando aqui, provavelmente com um novo financiamento, né? Arcar com as parcelas, enfim, mas já ajuda demais, né? Quem se interessar, faz a inscrição onde? Que tipo de documentos essa pessoa precisa apresentar? Lá no nosso site, na AGEAB, né? Tem toda a relação de documento. Você vai fazer primeiro a inscrição, né? No site. Depois a gente vai fazer essa seleção, encaminhar para a construtora e a construtora vai junto à Caixa Econômica Federal fazer o seu cadastro. Então, para a aquisição dessa unidade habitacional, você mesmo disse muito bem, isso é uma ajuda, né? Não é 100% da unidade, ela não é gratuita. Então, parte desse valor vai ser financiado junto à Caixa Econômica Federal, programa Casa Verde e Amarelo, lá, e ainda vai ter os subsídios lá do FGTS, aqueles que as pessoas que se inscreveram e forem participar vão ter os direitos, se tiverem, né? Depois dessa inscrição, como é que a pessoa fica sabendo se ela já vai passar por uma entrevista, se o resultado é positivo, se ela foi contemplada, enfim? É todo um processo que ela acompanha pelo próprio site? Como é que funciona isso? Depois que a gente passa, faz essa seleção, encaminha para a construtora e direto com a construtora já, né? Então, aí ela já vai assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal, esse contrato volta para a gente para que possa fazer um contrato junto à AGEAB para o fornecimento do subsídio até 42 mil reais em crédito otorgado, né? Excelente, obrigada, viu, pelas informações. Todas as informações estão no site, vamos reforçar isso aqui mais uma vez, é só pesquisar ali o site da AGEAB, tá tudo ali direitinho, faz sua inscrição, se candidata, né? Quem sabe você não consegue esse crédito aí que vai ajudar demais. Ali também estão descritos quais são os documentos necessários a serem anexados, a serem comprovados. Vale a pena demais, né, Mano? É a oportunidade de ter aí acesso, né, ter a sua casa própria. É, vale a pena e muito, né? Obrigada, viu, Natália, pela participação ao vivo aqui com a gente, pelos esclarecimentos, essas dicas todas que ela trouxe, né?